Bom dia a todos, bom domingo aí, vocês que estão nos acompanhando através do Santa Cruz Online. Estamos aqui no Calçadão Miguel Arraes, onde na última sexta-feira os feirantes aqui foram pegos de surpresa, já que um forte vendaval entrou aqui dentro do setor azul, onde acabou ali cedendo parte do telhado aqui. Então, por isso, algumas modificações vão ter que ser realizadas, estão sendo realizadas aqui neste exato momento. Ontem, inclusive, conversei com um dos administradores aqui do Calçadão, o Adilson, onde ele explicou a situação onde a feira possivelmente seria conduzida aqui para o estacionamento e como está sendo realizado. Alguns feirantes já estão aqui, inclusive eles mesmos que estão tirando os próprios boxes e trazendo aqui para a área externa do Calçadão, para a área externa do setor azul, onde funcionará a feira aqui, enquanto o pessoal vai cuidar da parte, no caso de retificação aí, do telhado que cedeu aqui no Calçadão. O prazo estripulado foi de 60 dias. Converso agora com o Esdras, ele que tem boxe aqui. Enfim, Esdras, o que você achou? Infelizmente, todos foram pegos de surpresa com essa fatalidade que aconteceu na sexta-feira. Santa Cruz Online, bom dia. Bom dia. É, como eu tinha falado antes, achar bom ninguém acha, né? Mas nós temos que tomar algumas providências, visto que nós vivemos disso, dependemos disso. Estamos aí, fazendo o máximo de esforço para que nós possamos arrumar o nosso bom de cada dia. Inclusive, o pessoal da prefeitura também se mobilizou no intuito de tentar agilizar o mais rápido possível para vocês não saírem no prejuízo. É isso. Nós estamos aguardando aí, né? Nós dependemos deles na realidade e vamos ver. Até enquanto isso aí, nós temos que nos mover. Nós não devemos ficar esperando, né? Mas aguardamos a resposta de alguma autoridade, né? Que possa nos falar algumas coisas com certeza para que nós possamos ter a esperança de estar aí dentro, trabalhando aí de novo. Segundo as informações, né? Será, foi estipulado aí um prazo de aproximadamente 60 dias para entregar novamente o setor para vocês trabalharem normalmente. É isso aí. Nós ficamos aguardando, né? Pedindo a Deus que tudo corra em paz, dê certo. Que não só nós seremos prejudicados, mas muita gente, inclusive até os freguiços também, né? Fica até um meio de acesso meio complicado para eles. Mas nós vamos fazendo aí da melhor maneira possível e nos esforçando aí para trabalhar e vamos seguir em frente. Vocês, né, estavam com receio que possivelmente essa feira vocês não poderiam comercializar, né, normalmente, né? Mas o pessoal aí achou melhor interditar aqui a parte do estacionamento justamente para colocar vocês aqui para vocês trabalharem e ganhar o seu pão de cada dia. É, vamos ficar aguardando aí. Tomara que caba todo mundo, pelo jeito que eu estou vendo aí. Ainda está meio um tumulto meio grande, mas cada um fazendo a sua parte, né? Encaixando seus bancos aí, arrumando seus cantinhos para trabalhar direito. E vamos pedir a Deus que tudo ocorra bem. Ok, muito obrigado, Ejas, e sorte aí para vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agradecendo. Agradeço e até a próxima. Muito bem, então vamos aqui dar uma olhada aqui dentro do calçadão, né? Onde é aqui na parte onde cedeu aqui o telhado, né? Pessoas aqui tirando alguns boxes. Agora vai ter alguma dificuldade justamente porque algumas partes aqui, alguns boxes, né, são fixos. Pessoal, o trabalho... Tirando aí os seus boxes. Ali, ó, a parte que cedeu, né, para quem não acompanhou, né, aqui nas redes sociais de Santa Cruz Caparibe. Aqui, ó, a gente pode observar o telhado ali, ó, como cedeu, né, as informações até das pessoas que fazem parte do Moda Center, né, aqui do calçadão, né, o Adilson, informou que foi uma fatalidade, né, foi uma eventualidade da natureza. Segundo as informações, o Redemoinho, né, que entrou aqui, né, dentro do setor azul, como não tinha saída, né, para o Redemoinho sair para cima, então, acabou, né, cedendo aí toda a parte da estrutura do telhado aqui do calçadão Miguel Arraes, né? Como podemos observar aqui, ó, alguns boxes ainda encontram-se aqui. Pessoas, né, estão retirando aqui, ó, a gente podemos observar aqui também, tá todos, né, aqui, ó, já tá uma boa parte vazia, né, pessoas aqui trabalhando, se mobilizando e também o Adilson até explicou a questão de parentes, né, que trabalham em outros setores aqui do calçadão, né, que se mobilizarem para trabalharem juntos, né, colocarem a questão do... Tá um pouco barulho aqui porque o pessoal, né, está trabalhando, tirando os boxes, mas, como eu estava falando, né, alguns parentes também se mobilizaram e estão dividindo os boxes para trabalharem juntos enquanto não se resolve essa situação aqui no calçadão. Então, vocês aguardem novidades, foi estipulado aí o prazo de 60 dias, no caso, para entregar essa estrutura aqui para os feirantes, vamos aguardar, vamos acompanhar o caso de perto, né, e qualquer novidade, qualquer informação, eu volto a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade, em Santa Cruz de Caparibia ou de nossa região. Informou o Jabson Nunes para Santa Cruz online. Tenham todos um bom dia e até mais.